Os caminhos que eu passo Com a viola no braço Eu transformo em canção É dela que é minha vida Sempre cura as queridas As minhas desilusões Com ela enfrento saudade Todo tempo a realidade Fogindo da solidão É o remédio mais perfeito É o estúdio em meu peito Contra os males da paixão Quando o amor vai embora Ela sem demora Vem me consolar Sem ela no braço meu Não existe a Deus Que me faça chorar Quando o amor vai embora Ela sem demora Vem me consolar Sem ela no braço meu Não existe a Deus E me faça chorar Essa vai lá para o retorno Já veio que eu fechava